O número regimental declara aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão do Trabalho e da Previdência e da Assistência Social da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Jorge Alex Lima de Souza, chefe da assessoria parlamentar da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, publicada no Diário do Legislativo, de 28 de outubro, prestando informações relativas ao requerimento 8.336 das Comissões de Assuntos Municipais do Trabalho e do Turismo. O ofício da senhora Silvia Cristina Silva Santos Batista, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, publicada no Diário do Legislativo de 10 de outubro de 2007, solicitando a intervenção desta Casa para que sejam tomadas providências quanto ao atraso no pagamento de diárias aos conselheiros desse órgão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 1.809 e 451, 1.809 de 2015, 451 de 2017, 4517 de 2017, em turno único, deputado Coronel Piscinini. Projeto de lei 4457, 4522, 4590, 4632 de 2017, em turno único, do deputado André Quintão. Projeto de lei 4.366, 4472, 4521, 4552, 4634 de 2017, em turno único, deputado Celino Centro Celino Centro Cel. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei 2.551, turno único, institui o dia estadual de serviço leonístico e da outras providências. O autor é o deputado Luiz Humberto Carneiro, o relator é o deputado Celino Centro Celino. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. O projeto de lei 2.551 tem a finalidade de instruir o dia estadual do serviço leonístico a ser comemorado anualmente no dia 8 de outubro, conforme consta na justificação da proposição. Essa data coincide com o dia mundial de serviço leonístico, definido em referência na primeira convenção da Associação of Latin Cubans, realizada em Dallas, no Texas, em 1907. Os empresários associados tinham por objetivo ir além das questões relacionadas ao negócio e contribuir para tornar as comunidades que estavam inseridas no mundo dos lugares melhores para viver. O leonismo no Brasil teve início em 16 de abril de 1952, com a criação do primeiro clube, do Lions Club, do Rio de Janeiro, em 1955. Com a liberação da segunda convenção nacional do Lions Club, realizada em São Paulo, no dia 16 de abril, passou a ser o dia do leonismo nacional, porque o primeiro clube brasileiro foi fundado nesta data. A rede de Lions Club forma um dos maiores grupos de serviço do mundo, com cerca de 1 milhão e 400 mil membros que atuam em 210 países na prestação de serviço comunitário. Os clubes atuam em conformidade com as normas e os objetivos da Associação Internacional de Lions, em prol do bem-estar cívico, cultural e social da comunidade. Busco conhecer os seus problemas e apresentar meios e sugestão para enfrentá-los, seja por meio de recurso e esforço da própria associação e em cooperação a terceiros. Estamos de acordo com a emenda apresentada pela comissão, que nos antecedeu e julgamos pertinente a instituição do dia dedicado ao serviço do Lions Club, pois a homenagem constitui para o reconhecimento um importante trabalho desenvolvido por essa entidade no Estado. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto em lei 2.551-2015, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o parecer, encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Os deputados e deputadas que eu aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado o projeto de lei 2.551-2015. O parecer do projeto 2.551-2015. Projeto de lei 924-2015, primeiro turno, dispõe sobre os direitos dos usuários do serviço, dos programas, dos projetos e dos benefícios da assistência social do Estado e das outras providências. O deputado André Quintão é autor e o deputado Celíndio Centrocel é o relator. O relatório de autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei 924, resultante do desarquivamento do projeto de lei 659-2011, dispõe sobre os direitos do usuário do serviço de programa de projetos, benefícios e assistência social no Estado de Minas Gerais e da outra providência. O projeto foi distribuído para a Comissão de Constituição e Justiça, de fiscalização financeira e orçamentária e do trabalho da Previdência e Assistência Social, examinando preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da matéria. Na forma do substitutivo número 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 14º, do regimento interno. Quero passar com a fundamentação ao deputado Coronel Piscinini para a leitura da fundamentação do relatório do projeto de lei 924. Fundamentação. A proposta em análise tem por finalidade definir os direitos dos usuários, os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social no âmbito do Estado. A proposição define ainda, em sentido geral, a relação entre usuários e sistema público de assistência social, definindo responsabilidades e sanções, especialmente incidentes sobre a rede de assistência social. O ordenamento jurídico conferido ao sistema de proteção social brasileiro, a partir da Constituição Federal de 1988, consagra novos direitos sociais e novos princípios de organização da política social. A assistência social passou a integrar a seguridade social junto da saúde e da previdência, e foi reconhecida como direito do cidadão, independente de contribuição. A partir de então, buscou-se atender de forma mais sistemática àqueles que estão fora do sistema produtivo e que necessitam do apoio do Estado e da sociedade para satisfazer suas necessidades básicas. A Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, Lei Federal nº 8.742, de 7 de 12 de 1993, além de dispor, sobre a organização da assistência social, regulamenta os pressupostos constitucionais que asseguram o direito à assistência social e institui os serviços, programas, projetos e benefícios dessa assistência. Em consonância com o disposto na LOAS, a Política Nacional de Assistência Social estabelece entre seus princípios a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, o respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, a igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, além da divulgação ampla dos benefícios, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para a sua concessão. Esses princípios constituem o fundamento do direito assegurado pela Política da Assistência Social. A PNA estabelece ainda as seguintes referências para a organização dos serviços socioassistenciais, proteção social, vigilância social assistencial e defesa social à institucional. Os serviços de proteção social são aqueles destinados à segurança de sobrevivência, de acolhida e de convívio familiar. Na vigilância social incluem-se aquelas ações direcionadas ao conhecimento da demanda por proteção social, ou seja, a produção e sistematização de informações por meio da construção de indicadores e de índices territorializados relativos às situações de vulnerabilidade e de risco pessoal e social da população. Por fim, a defesa social e institucional é constituída por ações que visam informar os usuários dos serviços sobre seus direitos socioassistenciais e defendê-los. A proposição em comento se insere no campo da defesa social e institucional, ao explicitar os direitos dos usuários da política de assistência social, sua importância reside em contribuir para que eles tenham pleno conhecimento dos direitos que lhes são assegurados pela política de assistência social e em esclarecer para a sociedade em geral que os direitos socioassistenciais são direitos de cidadania. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela legalidade da proposição, propondo alterações que deram origem ao substitutivo nº 1, que apresentou. Cumpre-nos informar que o projeto em análise é resultante de desarquivamento e que as alterações sugeridas pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. Quanto à matéria, tramitou-se na legislatura passada, foram incorporadas ao substitutivo nº 1, que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou ao projeto em análise. Assim, além de sanar problemas de ódio jurídico, as alterações propostas no substitutivo nº 1 visam compatibilizar a proposição às possibilidades de atendimento dos SUAS e aos comandos legais precedentes. Embora estejamos de acordo com o substitutivo apresentado, entendemos que ainda pode ser aperfeiçoado e apresentamos três emendas ao substitutivo. Na primeira delas, sugerimos alterar a redação do capítulo do artigo 1º e seu parágrafo 1º para deixar mais claro o âmbito de aplicação da norma. Na emenda nº 2, propomos acrescentar ao inciso 8 do artigo 2º a expressão Nome Social, pois entendemos que o direito do usuário da política de assistência social de ser chamado pelo nome ou sobrenome deve abranger o nome social. Essa alteração está em conformidade com o Decreto nº 47.148, de 27 de janeiro de 2017, que estabelece o direito de uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública estadual. Apresentamos ainda a emenda nº 3, cujo objetivo é tornar o comando do inciso 3 do artigo 3º mais conciso e adequado à técnica legislativa com a supressão da expressão à curiosidade pública, que nos parece desnecessária no comando referente à vedação de exposição ou divulgação de dados sigilosos ou condição especial de usuário. Com as alterações propostas, julgamos que o projeto em tela aperfeiçoa o conteúdo democrático do arranjo institucional que delinea a política de assistência social e assegura de forma mais abrangente os direitos dos usuários. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 924, de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com as emendas nº 1, 2 e 3 apresentadas a seguir. Emenda nº 1. Dá-se ao CAPT e ao parágrafo 1º do artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Os serviços, programas e benefícios da assistência social no Estado serão prestados de modo a promover a dignidade de seus usuários e a garantir-lhes condições de autonomia, convívio, socialização, sustentabilidade, capacitação e acesso a oportunidades, de acordo com suas capacidades e com seus projetos pessoal e social. Parágrafo 1º. Nos serviços, programas e benefícios da assistência social, será garantida a igualdade de acesso, a qualidade, a transparência e a participação da sociedade. Emenda nº 2. Substitua-se, no inciso 8 do artigo 2º do substitutivo nº 1, a expressão seu nome ou sobrenome, por seu nome, sobrenome ou nome social. Emenda nº 3. Suprima-se do artigo 3º do substitutivo nº 3º do substitutivo nº 2º do substitutivo nº 1, a expressão, a curiosidade pública. Agradeço ao deputado Coronel Piscinini. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer do projeto de lei 924. O projeto de lei nº 1.622 dispõe sobre a destinação de utilidades, de unidades habitacionais em caráter prioritário. O autor é o deputado Agostinho Patruso e avoco a mim como presidente a relatoria da matéria, que passo a fazer o parecer. A autoria do deputado Agostinho Patruso, do projeto de lei em tela, resultante do desarquivamento do projeto de lei 1099, dispõe sobre a destinação de utilidades habitacionais em caráter prioritário. O parecer, para o primeiro turno do projeto de lei, nº 1.622, de 2015. A proposição foi distribuída e a Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua judicidade constitucionalidade, legalidade, de forma do substituto nº 1, que apresentou a Comissão de Trabalho e Previdência Social. A conclusão do projeto de lei é, em face do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno do projeto de lei nº 1.622, de 2015, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, os deputados. Em discussão, em certa discussão, os deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o projeto de lei nº 1.600, o parecer do projeto de lei nº 1.622. Projeto de lei nº 3.312, primeiro turno, institui a política estadual dos atingidos por barragem e outros empreendimentos e das outras providências. Institui a política estadual dos atingidos por barragem e outros empreendimentos e outras providências. Autoria ao governador Fernando da Mata Pimentel e avoco a presidência, a relatoria da matéria passa, passa a emitir o parecer. Parecer em primeiro turno do projeto de lei nº 3.312, de 2016, da Comissão de Trabalho e Previdência e Assistência Social. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei nº 1.622, vinça a instituir a política estadual dos atingidos por barragem e outros empreendimentos e das outras providências. A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, Previdência, Assistência Social, de Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e a legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para que seja emitido o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do inciso 14º do Regimento Interno. Na fundamentação, o projeto de lei em análise visa instituir a política estadual dos atingidos por barragem e outros empreendimentos, PEAB, com a finalidade de assegurar assistência às pessoas ou populações afetadas por impactos decorrentes das construções, instalações, ampliação ou operações de barragem e outros empreendimentos. Conforme a mensagem 116 de 2016, por meio da qual o governador do Estado encaminhou o projeto a esta Casa, o Poder Executivo, visando dialogar com os movimentos sociais dos atingidos por barragem, editou o decreto NE 326, de 4 de setembro de 2015, que criou o grupo de trabalho para análise e apresentação de proposta de instituição da política estadual para atingido, por outros de infraestrutura e urbanização. De acordo com o governador, o projeto de lei em tela é fruto desse trabalho. Dados estatísticos levantados pela Universidade Federal de Minas Gerais apontam que as barragens hidrelétricas já inundaram pelo menos 3,4 milhões de hectares de terras produtivas e desalojaram mais de um milhão de pessoas do país, na maior parte dos casos integrantes de comunidades com pouca possibilidade de participação no processo de licenciamento ambiental. Além dos reservatórios para fins de geração de energia elétrica, outras obras de infraestrutura e atividades econômicas também implicam a construção de barragem, como a contenção de rejeitos de mineração ou resíduos industriais, ou para abastecimento, irrigação e saneamento. Conforme dados do Banco de Declaração Ambientais da Fundação Estadual do Meio Ambiente, em 2016, havia 737 barragens de rejeitos e de resíduos em indústrias e mineração cadastrada no Estado, das quais 439 eram de mineração, 202 de destilaria de álcool e 96 da indústria. Há, portanto, um número bastante expressivo de barragem no território de Minas Gerais. Nas últimas décadas, foi criado no país um conjunto de normas para regular as relações entre a sociedade e o meio ambiente. Cite-se a Portaria Nacional do Meio Ambiente, aprovada pela Lei Federal 6.938, de 1981, que define como um dos instrumentos a realização de avaliação prévia dos impactos ambientais decorrentes do empreendimento. Esse estudo é exigido pela Constituição da República, nos termos do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º, como condição para a construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de atividades ou obras potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio ambiente. O marco legal dos setores elétricos da mineração e de grandes obras de infraestrutura não foi acompanhado por um sistema normativo para assegurar o direito das populações atingidas. Até 2010, a única garantia jurídica para os atingidos era o Decreto nº 3.356, de 1941, que reconhecia como tais apenas a proprietários de terra com escritura, desapropriados pelas obras e estabelecidas a indenização em dinheiro como única compensação possível. O Decreto nº 7.342, de 2010, por sua vez, cria o cadastro socioeconômico dos atingidos, conceituando-os de maneira mais ampla, entretanto, abrange a pena os empreendimentos do setor elétrico. Diante da lacuna normativa, as populações continuam sofrendo violações dos seus direitos. O relatório da Comissão Especial do Conselho de Direito da Pessoa Humana, de 2010, identificou 16 direitos dos atingidos que são sistematicamente violados, entre eles o direito da participação, a plena reparação das perdas, a justa negociação e ao tratamento exonômico conforme critério transparente e coletivamente acordados, a moradia, a proteção especial a grupos de vulnerabilizados e às práticas e a modos de vida tradicionais. O relatório aponta ainda como um dos principais fatores que causam violação de direitos humanos na implementação das barragens e a definição restrita e ilimitada adotada pelas empresas do conceito de atingido. A Constituição Estadual de Minas Gerais, em seu artigo 194, parágrafo único, determina a elaboração de plano de assistência social destinado à população de áreas inundadas por reservatórios. Isto representou a época da publicação de normas constitucional, uma mudança substancial na forma como a questão era tratada. Até então, não se dispensava atenção à população afetada, desprovida de voz para influir no processo de construção de barragem. O artigo foi regulamentado pela Lei nº 12.812, de 1998, que trouxe duas inovações, barragem, o plano de assistência social e o programa de assistência à população de atingidos pela construção de barragem, PRO-ASSISTE. O PRO-ASSISTE, por sua vez, ainda não foi regulamentado pelo Poder Executivo, o que vem sendo um obstáculo à sua implantação. A população afetada não são assistidos, em sua demanda específica, por nenhum programa governamental. Cabe destacar que, desde a edição da Lei nº 12.812, de 1998, com as alterações promovidas pela Lei nº 15.012, de 2004, a estratégia de intervenção do Estado neste problema teria de ser articulada pelo PRO-ASSISTE. Diante do quadro descrito, entendemos que a legislação em vigor não garante assistência específica às comunidades atingidas por barragem. Assim, é patente a necessidade de se inserirem novas referências no ordenamento jurídico para a intervenção do Estado, com vista a segurar proteção social às pessoas e populações que podem ser prejudicadas, ainda que potencialmente por impactos advindos de implantação de barragem. Essa é principalmente a lacuna que o projeto em tela visa preencher. A proposição em análise, além de instituir o Plano de Recuperação de Desenvolvimento Econômico-Social, o PERDS, com o instrumento da política estadual dos atingidos por barragem e outros empreendimentos, define o conceito de atingidos, determina as formas de reparação, os mecanismos de financiamento e o órgão gestor da política com espaço reservado para a participação da população interessada. Em seu exame, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu necessário aprimorar a proposição a fim de adequar o seu conteúdo à tecla legislativa e tornar mais claros objetivos, ações e medidas do PEAB, apresentando para isso o substitutivo número um. Avaliamos que as alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça aperfeiçoam a proposição toda a vida, em vista à continuidade das discussões da matéria com representantes do Executivo, de setores da sociedade civil, consideramos pertinente promover alguns ajustes no substitutivo, apresentando sem prejuízo da proteção dos direitos dos atingidos por barragem, apresentamos assim o substitutivo número dois. Entendemos que a proposição em tela, com as alterações propostas no substitutivo número dois, apresentamos com figura importantes avanços no campo normativo, com potencial para assegurar os direitos sociais da população atingida por barragem. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.312.2016, em turno único, no primeiro turno, na forma do substitutivo número dois a seguir apresentado. As políticas de Estado estadual dos atingidos por barragem. Fica instituída a política estadual de atingidos por barragem, PEAB. O Estado, para fins do disposto do parágrafo único do artigo 194 da Constituição do Estado, prestará assistência social aos atingidos por barragem por meio do PEAB. O PEAB abrange ações previstas e cocomitantes e posteriores ao planejamento, à construção, à instalação e operação, à ampliação ou à manutenção de barragem, que interfiram de forma direta ou indireta sobre o território estadual, nos casos que haja pessoas e população atingidas por barragem. Para fins desta lei, considera-se barragem qualquer estrutura em concurso permanente e temporário de águas para fins de constenção e acumulação de substâncias líquidas ou misturas de líquidos sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas associadas. Impacto socioeconômico, prejuízo social, econômico resultante de construção, instalação e operação e aplicação, ampliação ou manutenção de barragem, incluindo aquele ocasionado por acidente ou desastre, possível de ser compensado em valor pecuniário ou obrigação de fazer. Região afetada por barragem, a totalidade das áreas em se constatar direta ou indiretamente o impacto socioeconômico, cultural ou ambiental, em decorrência da construção, instalação e operação e ampliação da manutenção de barragem. Atingido por barragem, pessoas e a população na região afetada, que sejam prejudicadas ainda que pretencialmente pelos seguintes impactos decorrentes de construção, instalação e operação e ampliação e manutenção de barragem. A perda da propriedade ou a posse do imóvel, ainda que parcial, perda e capacidade produtiva da terra. A conclusão que eu estou chegando... Do parecer, do capítulo 4º das exposições gerais, o relatório é muito extenso, os editais de licitação referente à contratação de obras, prestação de serviços que envolvam barragem, incluirão cláusulas específicas sobre responsabilidade do contratado quanto ao cumprimento do PEAB e a previsão de recursos que trata o artigo 14. A renovação da LO para a barragem de que trata o CAP fica condicionada à elaboração e execução do PET, que apresentará medidas e identificação, mitigação ou compensação de impacto socioeconômico de responsabilidade do empreendedor. Para a execução das ações e medidas de responsabilidade do Poder Executivo, poderão ser utilizadas como forma de financiamento, entre outros, seguinte, adotações de consignados do orçamento do Estado do crédito adicional, recursos de agentes financeiros oficiais, incentivos aos benefícios fiscais, ficando o Poder Executivo autorizado a criar linhas de crédito específicas para o atendimento aos atingidos. no anexo também tem a tabela de lançamento de cobrança de taxas de expedientes relativos e a conclusão do relatório. Esse é o relatório. Em discussão, o parecer, em votação, em certa discussão, em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer do Projeto de Lei nº 3.312. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.118, turno único, declara utilidade pública, associação beneficente, Deus proverá, com sede no município de Juiz de Fora. O autor é o deputado Isauro Calais, o parecer é pela aprovação, o relator é o deputado Nozinho. Projeto de Lei nº 4.132, tem que colocar um de cada vez? Em discussão, o projeto, em certa discussão, em votação, o projeto pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. O deputado Celino Citrocel, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Deputado Celino, é sim. Aprovado o Projeto de Lei nº 4.118. Projeto de Lei nº 4.132, turno único, declara utilidade pública, associação comunitária do bairro Maciel Acoban, com sede no município de Corinto. O autor é o deputado Lafayette Andrade, o parecer é pela aprovação, o autor, o relator é o deputado Nozinho. Em discussão, o projeto, em certa discussão, em votação, o projeto pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra sim ou em branco. Em votação, o projeto. O deputado Celino Citrocel, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Deputado Piscenino, sim. Aprovado o Projeto de Lei nº 4.132. Projeto de Lei nº 4.215, declara utilidade pública, o Rota de Clube Passos, Rio Grande, com sede no município do Passos. Autor é o deputado Cássio Soares, o parecer é pela aprovação, o relator é o deputado Nozinho. Em discussão, o projeto de lei, em certa discussão, em votação, o projeto de lei nº 4.215. Os deputados, cada um, por sua vez, manifestam a sua posição. O deputado Celino Citrocel, vota sim. O deputado Nozinho, vota sim. O deputado Celino, é sim. Aprovado o Projeto de Lei nº 4.215. Projeto de Lei nº 4.286, declara utilidade pública, a Associação do Desenvolvimento Comunitário do Bairro Diamante, com sede no município de Coração de Jesus. O autor é o deputado Gil Pereira, o parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Nozinho. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados, cada um, por sua vez, manifestam a sua posição. Sim, não ou em branco. O deputado Celino, vota sim. O deputado Nozinho, vota sim. O deputado Piscinini, sim. Aprovado o Projeto de Lei nº 4.286, requerimento 9.140, 2017, turno único, requer seja formulado manifestações de pesar pelo falecimento do padre Henrique Muniz, autor. Deputado Gil Pereira. Requerimento 9.289, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com o Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas, Coresp, da terceira região, pelos 50 anos da regulamentação da profissão de relações públicas do Brasil. O autor é o deputado Lafayette Andrade. Requerimento 9.361, 2017, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com o grupo Aquecendo Vidas e a Prefeitura Municipal de Araxá pela realização do sexto encontro estadual de adoção de Minas Gerais. O autor é o deputado Bosco. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado, os requerimentos de número 9.140, 9.289, 9.361. Sobre a mesa, pareceres da redação final dos projetos de lei 2.146 de 2015, 4.053, 4.107, 4.119, 4.172, 4.205, 4.206, 4.228, 4.236, 4.250, 4.351, 4.471, 4.311, 4.129, 4.322.017. Em discussão, os pareceres, se encerra a discussão, em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado, os pareceres. De redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, três requerimentos de minha autoria. Passo os trabalhos ao deputado Coronel Piscinini para colocar em votação e leitura dos requerimentos. Requerimento 10.501, 2017. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Trabalho de Previdência e Assistência Social. Os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 105, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, ser realizada a audiência pública da Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social com a Comissão de Direitos Humanos, para debater o relatório final da CPI da Previdência, que investigou as contas do Seguro Social do país, o qual declarou a inexistência de déficit no referido órgão. Deputado Celinda Sintrossel. Excelentíssimo, presidente da Comissão de Trabalho de Previdência e Assistência Social. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, na forma regimental, que seja realizada a visita técnica desta comissão para averiguar as condições de trabalho da Barragem de Casa de Pedra da CSN em Congonhas. Deputado Estadual Celindo Sintrossel. Excelentíssimo, presidente da Comissão de Trabalho de Previdência e Assistência Social. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, conforme o artigo 105 do Regimento Interno, ser realizada a audiência pública, para discutir as condições de trabalho na Barragem de Casa de Pedra da CSN em Congonhas. Em votação, o requerimento. Em votação, os requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Os requerimentos. Devolvo ao presidente. Agradeço ao deputado Coronel Piscinini, ao deputado Nozinho, mas eu gostaria só de fazer uma consideração já no final dessa reunião da Comissão de Trabalho. E aqui, deputado Nozinho, deputado Coronel Piscinini, esse relatório que nós apresentamos aqui na Comissão de Trabalho e Previdência, que tratou da questão dos atingidos por barragem de autoria do governador Fernando Pimentel, e que teve aqui uma relatoria da nossa parte, e, ao mesmo tempo, criando o substitutivo número dois. Eu quero ressaltar, e deixei para fazer isso no final, no sentido de deixar aqui muito claro, Coronel Piscinini, que nós buscamos, de forma tranquila, o equilíbrio entre todas as partes, os interesses econômicos, os interesses da sociedade e os interesses do governo. Mas eu não poderia deixar de destacar aqui, e agradecer e elogiar o trabalho todo da nossa assessoria técnica da Assembleia, que não mediu esforços nenhum, nenhum, para que este parecer e esse substitutivo pudessem ser cumpridos, e os objetivos que apontamos desde o início. Contribuir para a melhoria da qualidade da vida daqueles que, em função de uma necessidade material da sociedade, têm suas vidas sacrificadas, na maioria das vezes, não sequer reconhecidas e não têm qualquer amparo do poder público. Então, eu faço esse ressalto, porque toda a assessoria aqui desta comissão da Casa ajudou muito para que a gente pudesse encontrar esse equilíbrio com todos os interessados ao projeto, para que a gente possa ter uma tramitação dele de forma muito positiva aqui na Assembleia Legislativa. Eu só queria deixar esse registro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia. Quase que deu boa tarde, coronel. Obrigado. 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 Obrigado.